Vamos fazer chapati? Esse pão indiano achatadinho que se faz na frigideira muito rápido, que é uma delícia. Eu tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, pode ser branca ou integral. Uma colher de café de sal fino. Eu vou colocar, e é opcional, uma ou duas colheres de manteiga derretida ou de óleo. Aproximadamente 250 ml de água morna, mas eu vou colocando aos poucos para entender a massa. Descansa 10 minutos. Depois que descansou, vamos fazer umas bolinhas na bancada com mais farinha de trigo. Você pode fazer do tamanho que quiser. Os chapates se cozinham numa chapa quente. Originalmente com gui ou uma manteiga clarificada, mas você pode fazer com óleo também. Uma característica do chapate é ele ser molhinho. Na Índia, eles rasgam o pão com a mão para colocar a comida dentro. O chapate não é um pão crocante, é um pão molhinho. O ideal é manter eles quentinhos até a hora de servir. E, como eu falei, os indianos rasgam o pão e o usam para pegar a comida no prato.